Um homem e um violão, um brasileiro desconhecido dos brasileiros, mas que fez sucesso nos Estados Unidos, Europa e Japão. Saiba mais sobre Laurindo Almeida, daqui a pouco, aqui no GNT. Se fosse filme, seria a maior produção da história, mas é a vida real e vai estar toda semana nas bancas. Isto é GENTE, a revista de quem faz e acontece. Milhares de brasileiros estão usando o ZAS para fazer verdadeiras revoluções pessoais pela internet. Por trás dos satélites, dos computadores e de toda a tecnologia do ZAS, está a equipe que mais entende de internet no Brasil. São engenheiros, programadores, jornalistas. E o mais legal é que cada região tem sua própria estrutura de atendimento. É bom saber que não tem só computador do outro lado. Onde tem ZAS, tem brasileiro na internet. ZAS, a internet do Brasil.